A promessa é para a sua querida amada. A promessa é para a sua querida amada. A promessa é para a sua querida amada. A conservar fielmente o nosso amor para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. Amém. O Padre abençoa o vosso compromisso. O Senhor nos paga de governar todos os dias da vossa vida. Nas aflições seja o vosso consolo, na prosperidade a vossa assistência. E conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. A abençoa o vosso abençoa. Eles pediram, óbvio, que abençoe para essas alianças. Tá certo. O Senhor esteja convosco. Que abençoa o vosso abençoa o vosso abençoa. Comunidade interna. Senhor, ao libertar e santificar o amor destes vossos filhos. E aquele seu dia entregado com a ouro com essas alianças. E ensiná-lo de fidelidade. Creça o sempre na graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoa o vosso abençoa o vosso abençoa. O amor destes vossos filhos. Estas alianças desejam o sinal da presença. Sere-lhe o amor de Deus. Na sua dignidade. Recordando-lhe sempre a mútua ofeição e a graça do sacramento. O Senhor, o Cristo nosso Senhor. Amém. Pega a mão por cima da porta. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amor interno. Vós dependestes sempre o vínculo da família. Em nome do ministério de Deus me confia. E agora renovo. Eu vos abençoo. E agora renovo. Diante do Deus. Este compromisso. Diante do Deus e da comunidade. E Deus os consagra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem vamos dizer no novo? Pode um beijar a noiva. Palma de palmas. Vem, Deus o Pai, como me derruz. Tu é a dor do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da vida de Maria. Atenceu sobre o Pai, do Espírito Santo. O Pai, do Espírito Santo. Pois, Jesus criado o Pai, do Espírito Santo. E desceram na mansão dos homens. Desde que se o novo terceiro dia, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai, do Espírito Santo. O 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 Pai, do Espírito Santo. Na santa igreja da glória. Na comunhão dos santos. Na missão dos chegados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. O Pai, do Espírito Santo. Na santa igreja da glória. Amém. 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 Amém.